Oi gente, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo E muitas pessoas me perguntam sobre a piscina que tem na minha casa Se eu uso, se eu limpo, como eu limpo, quanto custa e tudo mais E eu decidi fazer esse vídeo hoje, mas primeiro eu vou mostrar a piscina pra vocês A piscina fica aqui logo na porta da sala, ó, a piscina tá ali E eu vou lá mostrar pra vocês mais de perto Olha, essa aqui é a piscina, ó Ela tá, tipo, bem suja, que a gente tem que limpar ela ainda E vai vir visita aqui sábado, então a gente vai dar uma limpeza boa nela Pra poder ficar bem azulzinha, bem limpinha E, ó, aqui ela tem a hidro Pra lá tem luz, tem filtro e tudo mais Ela é desse tamanho, ó É uma piscina do tamanho bom Tem vidro, tem escadinha, tem tudo, então, tipo, é muito boa Eu vou entrar pra falar com vocês porque tá muito sol, gente, desamado E é basicamente isso a piscina, gente Nossa, que escuridão Voltou Então, gente Antes a gente tava pagando um cara pra vir limpar a piscina toda semana, né Ele cobra 50 reais por semana Se a gente for pensar, 50 reais por semana vai dar 200 reais no mês Basicamente isso Então, se você for ter alguém pra limpar Vai dar 200 reais no mês pra fazer a limpeza da piscina Se não, você compra os produtos e faz a limpeza normal Produtos Creio eu que esses produtos que a gente compra duram uns 3, 4 meses, mais ou menos Você deve gastar uns 300, 400 ou 500 reais com o produto Então, nem gasta direito com o produto Porque, basicamente, você dura, tipo, uns 3 meses, 2 meses por aí Então é coisa pouca, sabe? Que gasta é cloro É... clarificante Negócio de tirar algo, essas coisas assim Então não gasta tanto assim Acho que o que mais gasta com a piscina, gente É porque, por exemplo, pra você filtrar a piscina Pra você tirar a sujeira do fundo Ela puxa água Então você tem que estar sempre colocando água na piscina Sempre colocando água na piscina Então acho que o que pesa mais é a conta de água E de energia por causa da bomba da piscina Mas de produto, de limpeza, essas coisas que não pesa nada Basicamente nada Muito pouco Relativo às outras coisas Mas é isso, gente Só vim mostrar a piscina pra vocês Falar um pouquinho de quanto custa Eu acho que não vale a pena ter piscina em casa Porque dá muito trabalho, gente Porque tá tão escuro assim, gente Eu não tô entendendo Porque gasta muito Sério, gasta muito Gente, tá muito escuro essa tela Jesus Mas é isso, gente Espero muito que tenham gostado do vídeo Eu acho que não vale a pena ter piscina em casa Porque dá muito trabalho, Jesus amado Mas se você puder contratar alguém pra limpar sempre É ótimo Aí tem como você ter sim Aqui a gente tá pensando em começar Porque tá difícil ficar limpando essa piscina Mas, enfim, é isso, gente Eu acho que se você tiver alguém pra limpar Vale muito a pena ter piscina em casa Mas se não tiver, gente Não coloca que dá muito trabalho E Deus me lhe Tem que ficar entrando, esfregando buchinha Fazendo isso e aquilo Então, ó Só se você tiver muita força de vontade Mas é isso, gente E até o próximo vídeo